Foi incrível que pareça, nem todas são iguais Tem mulher que quer de menos, tem mulher que quer de mais Faz a soma, multiplica, no final vou dividir Na onda da matemática, vamos se divertir 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se dividir ao meio, dá pra vir te comer 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se dividir ao meio, dá pra vir te comer Se dividir ao meio, dá pra vir te comer